Senta o dedo no like, meu caro navegante. A feira da galinha tá pegada, pessoal. Hoje, sábado, 28 de agosto, e aqui só tem frango graúdo. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, Campos Salles. Que raça são esses frangos aqui? Que raça é? É gigante negro, né? Não, ele é uma raça gigante negro, não, mas é um comum bem... O bicho é graúdo, né? É, bem aumentado, né? Pensa, Deus. Tá de quanto cada frango desse? Trinta e cinco. Tem de trinta e trinta e cinco. Depende do tamanho. Mareia de preço, é. E tem uma galinha bonita aqui, pessoal. Olha aqui. É arrepiada, é. A bicha é arrepiada, né? Olha, gente, é uma galinha arrepiada. Eita, deixa eu mandar um abraço ao arrepiado do bar em Lagoa dos Gatos. E tá de quanto essa arrepiada, Galega? Trinta e quanto? Trinta e quanto? É, trinta. E tem um guiné também, né? Tem um guiné. De quanto ali, Galega? Trinta reais o guiné. Trinta e quanto. É, mas tem um chorinho, tem um chorinho. Tem um ajeitadozinho, tem. Quem quiser comprar, pode procurar. Procura a Galega da Galinha. Tanto na feira, em panela, esculpira, em casa. Pode ir lá no palferro. Nós estamos pra trabalhar. Essa é a Galega da Galinha, pessoal. Olha aqui. E tem uma galinha arrepiada, rapaz. Não é o frio, não, viu? É a qualidade dela mesmo. É a raça, né? Olha só, arrepiada. É diferente a galinha, viu, Galega? Oi? Eu nunca vi dessa galinha, não. Nunca viu, não. Parece que veio lá da China, né? Veio da China. Tá vendo toda arrepiadazinha. Toda arrepiada. Obrigado, Galega. E aqui a gente tem um... Opa, vai mandar abraço? Eu mandei fazer o penteado nela. Ah, rapaz. Deu uma chapa. Essa aí é famosa. Vem do salão. Vem do salão, né? Vem do salão, beleza. Olha, parece que vai pra uma festa, então. Vai, vai, sim. É a festa da panela. É a festa da panela. É desse jeito. A galinha arrepiada, neguinho. Eu pensava que era o frio, né? Porque a galinha internacional, não tem aqui, não. Eu acho que veio da China, né? Aquela veio da China. Ainda é bonita, a danadinha, né? Eu sabia que era chuva. Porque choveu um pouco, não foi? Choveu, mas... Mas é um pouco do vento bateu na perna dela. Aí ela vira a perna. É, né? Ah, rapaz. É interessante. E o estoque tá chio, né, neguinho? O estoque ainda tem aí também. Olha aqui, pessoal. Tem frangos, tem galinhas. Frango tem galinhas. Rapaz, essa galinha respeita, hein, neguinho? Essa é linda, não é não? Essa aqui, vou te contar. Quanto é uma bicha dessa, neguinho? Essa é 40. 40 conto, neguinho. Tá pesando quanto essa galinha? É uma média de 3,5 kg, né? 3,5 kg, né? Depende da balança, né? Depende da regulagem da balança. Depende da balança, né? Se o cara botar uma regulagem pra o dono, né? Pra o dono. Que nem balança de vender castanha. Ih, rapaz. O cara pesava a castanha em casa, dava um saco. Quando chegava lá, só dava 40 kg só. Mas o que aconteceu? O saco furou, hein? O saco furou. Aí os caras começaram a molhar a castanha e vendiam a castanha molhada, porque pesava mais na balança dos caras também. Tem segredo também, né, neguinho? Tem segredo também. Já vendeu muita castanha, não foi? Já vendeu castanha e molhava a castanha, ela pesava mais, né? Já foi muito enganado, mas enganasse alguém também. Eles me enganaram, mas chegou a hora também deles enganar. A bicha depois que molha... A bicha foi dentro da água, a gente pegava, ponhava num saco de madrugada, levava ela pra aí, quando eles ponhavam na balança, a bicha pesava. Tá um caim, miserável. Pesava muito. E depois que a bicha enxuga... Vê aquela enxuga pesava, aí ele vai ver o preço dele. Vai ver o preço de verdade, né? Tá igual as galinhas, pessoal. E tem uns frangos bonitos aqui, né, neguinho? Tem uns frangos bonitos aqui. Olha aqui, ó. Tem um pescoço de solo aqui, né? Tem vários aqui. Tem vários ali. Ainda tem... Olha, tá feio ali. Tá de quanto aqui os pescoços de solo? Olha, o frango é mais barato, é a 30 reais. 30 quanto? 30, 25. Depende do bolso do cliente, né? Quem quiser comprar, pode procurar o neguinho. Vou mandar um abraço pro meu irmão Lula do Peixe, que vende peixe de Nicupira, pro ramo da bebida, pra Bastão de Brotos, pra Santino, pra todo mundo. A galera, todo mundo do Lençóis Paulista, do Escócio, todo mundo. E mete o dedo lá, de Mato Grosso, todo mundo. Sempre assiste a gente, né? Sempre assiste direto. Cadê teu filho, neguinho? O meu filho, hoje, ele já tava na outra área, já. Hoje ele tava carregando fetuzinho, já tava fazendo a área dele, já. O pessoal tem elogiado muito o seu filho, disse que ele é desenrolado. É desenrolado, desenrolado. Graças a Deus, não tá me dando dor de cabeça, não. É igual o pai, desenrolado. É o neguinho da galinha, pessoal. Quem quiser comprar galinha, aqui em Cupira, panelas e também em cruzes, né? Em cruzes também. E em casa também. E em casa também. Lá perto da Zé da Chaves. Exatamente. Pode procurar, que nós estamos lá toda hora, 24 horas no ar. Olha aí, aproveita, senta o dedo no like. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.